Depois desses três dias úteis que eu tenho para entrar com as minhas razões recursais, aqui sim, tudo fundamentado, trago doutrina, trago jurisprudência, fundamento, por que eu acho que aquele ato do pregoeiro ou do agente de contratação foi equivocado e por que ele deve ter uma nova decisão a respeito daquele assunto, tá? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Esses três dias úteis, o marco para a contagem, para iniciar os três dias úteis, a lei trouxe que vai ser contado da data da intimação ou da lavratura da ata. Isso é, está todo mundo ali presente, faz a lavratura da ata ou todos são intimados a partir do momento que vai começar a contagem desses três dias úteis, tá? Terminou os três dias úteis, a gente tem o prazo das contrarrazões que também são de três dias úteis. O que é contrarrazão? Contrarrazão ao recurso. Óbvio, se eu vou lá e entro com recurso contra a habilitação do meu concorrente primeiro colocado, ele tem toda a... ele é o maior interessado em entrar com uma contrarrazão ao meu recurso. Então, a partir do momento que eu falo, olha, quero entrar com recurso contra a habilitação do primeiro colocado. Vou lá e entro com as razões de recurso, tá? Ele vai ter acesso a essas razões de recurso e aí ele entra com uma contrarrazão. Quer dizer, ele vai falar para o pregoeiro, não, 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 não escuta a Flávia não, que a Flávia está louca. Está certinho a sua decisão sobre a minha habilitação que eu continue habilitado, tá? Então, essas contrarrazões também, o marco para contar esses três dias úteis para iniciar a contagem desse prazo é da intimação pessoal, quer dizer, eu tenho que avisar os licitantes que foi interposto um recurso e aí fica aberto para a contrarrazão, ou da divulgação da interposta do recurso. Eu simplesmente divulgo, olha, foi já interposto o recurso, vai começar a contagem do prazo da contrarrazão, tá? Além dessas duas hipóteses, então, qual é a terceira hipótese que eu posso entrar com recurso administrativo? Contra a anulação ou a revogação de uma licitação. Então, veja que são atos que eu tenho que abrir para quem quiser possa entrar com recurso. Vou anular a licitação, não, 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 vou entrar com recurso aqui, por quê? Porque tem a Líndib, porque tem que analisar qual que é a consequência lógica, prática, jurídica dessa decisão, né? Ou da revogação daquela licitação, então, também cabe recurso. Cabe recurso também da extinção do contrato, quando o contrato for extinto, por ato unilateral e escrito da administração. Então, aqui, o contratado é o interessado em entrar com recurso contra essa extinção, tá? Prazo também das demais hipóteses aqui, como eu disse para você, três dias úteis, sempre contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, né? E para quem que eu vou endereçar o meu recurso administrativo? Gente, o recurso, então, ele é endereçado para aquela autoridade que proferiu aquela decisão. Então, foi o pregoeiro que proferiu a decisão? Vou endereçar para ele. Foi o agente de contratação? Vou endereçar para o agente de contratação. Então, essa autoridade que tomou aquela decisão, vamos supor que inabilitou uma empresa, ela vai ter a possibilidade de fazer o seu juízo de retratação. Então, quando o pregoeiro, quando o agente de contratação recebe o recurso, ele pode avaliar e falar, opa, realmente, tá aqui uma coisa que eu não tinha visto. Eu não tinha visto isso daqui, então, eu errei. Eu errei, então, eu vou reformar a minha decisão. Ou seja, do ato que ele decidiu, por exemplo, pela inabilitação do licitante, e aí, esse licitante entrou com um recurso e ele verificou que cometeu um erro. Então, ele precisa voltar essa etapa de habilitação e fazer a habilitação, reconsiderar aquela decisão. Ao invés de inabilitar, ele vai habilitar aquele proponente, alterando a sua decisão a respeito daquele fato, tá? Ou, se ele falar, não, 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 eu estou certo, a inabilitação foi correta por causa disso, 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 e eu vou manter a minha decisão. Então, nesse caso, ele tem que encaminhar o recurso para a sua autoridade superior, onde ela também vai proferir a sua decisão no prazo de 10 dias úteis. Ou seja, juízo de retratação, autoridade que tomou a decisão, ali o pregoeiro, o agente de contratação, ele tem 3 dias úteis para decidir. Se ele manter a decisão e subir para a sua autoridade superior, a autoridade superior tem 10 dias úteis contados do recebimento dos autos para que ela possa proferir a sua decisão a aquele respeito. É importante lembrar que o recurso, ele tem efeito suspensivo. Tanto o recurso administrativo que a gente está vendo agora, quanto o pedido de reconsideração, a lei, ela trouxe por expresso o efeito suspensivo, que significa o seguinte, enquanto eu não decidi o recurso, a licitação não tem andamento, o ato não vai ter andamento. Enquanto eu não decidi ali os recursos, eu não posso ir lá e adjudicar e homologar aquela licitação. Eu tenho que primeiro decidir os recursos antes de eu ir para a próxima etapa da licitação. E ainda que o acolhimento do recurso vai invalidar apenas os atos insustentíveis de aproveitamento. Flávia, o que isso significa? Você pensa sempre a licitação como se ela fosse uma corrente. Como se ela fosse uma corrente. Aí, de repente, alguém vai lá, entra com o recurso administrativo e indica, opa, houve um erro aqui, na etapa de habilitação, por exemplo. Quer dizer que do ato viciado em diante, a gente perde. Quer dizer, vai ter que refazer do ato viciado em diante. Imagina que aquela corrente ficou podre, quebrou ali e ela caiu. Então, eu vou ter que refazer. Agora, tudo que foi feito antes desse ato aqui, que tem o vício, eu vou aproveitar normalmente, porque do ato viciado para trás está tudo certo. Agora, do ato viciado para frente, a gente perde o que aconteceu e a gente vai ter que refazer esses atos. Além disso, pessoal, além desse recurso, eu tenho o pedido de reconsideração. Como eu disse para você, é residual. Ou seja, eu vou entrar com o pedido de reconsideração contra qualquer decisão do que tange a licitação ou a um contrato administrativo que não são esses que eu coloquei aqui para você. Qualquer outra decisão que não seja essas aqui que a gente acabou de ver, aqui dos galhos laranja, qualquer outra, a gente vai entrar com o pedido de reconsideração. Como que ele funciona? Prazo de três dias úteis, também contado da intimação do ato e também tem o efeito suspensivo, perfeito? Além disso, pessoal, a gente pode entrar também com o recurso contra aplicação de sanção. Então, vamos supor que eu recebi ali uma sanção, eu recebi uma sanção de advertência, ou eu recebi uma multa, ou eu recebi um impedimento de licitar e contratar. Cabe, então, recurso administrativo desse caso aqui. O prazo vai ser de 15 dias úteis, também contados da intimação daquele ato, daquela decisão, e eu vou dirigir a autoridade que proferiu essa decisão, que trouxe essa penalidade, que vai ter os cinco dias úteis para manter a sua decisão ou efetuar o juízo de retratação, tá? E se ela decidir manter a decisão, isto é, não, a penalidade está correta, vou manter a penalidade, vai subir para a sua autoridade superior e a autoridade superior vai ter o prazo de 20 dias úteis para poder decidir a respeito aqui, tá? Então, essa aplicação, essa sanção que eu estou falando aqui para vocês são essas sanções aqui, ó, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, pela qual cabe esse recurso aí administrativo, tá? E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.